Isso aí pessoal, mais um vídeo pra vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony. Estamos no ano de 2024, área rural da cidade de Londrina, no Paraná. E aqui uma casinha, uma casinha antiga, uma casinha abandonada. E aqui tem uma história recente pessoal, uma história que aconteceu há dois anos atrás, no ano de 2022, na colheta de milho. E eu já vou contar pra vocês o que aconteceu aqui. E olha só o local hoje que eu estou. Acabou de tirar a soja e vai chegar de novo, já está plantado de novo o milho. Mas aqui no ano de 2022, em uma colheta de milho... O pessoal que estava fazendo a colheta... Na hora do almoço, um tratorista, ele parou aqui, na varandinha da casa, que fica ali na frente. Olha só por dentro. Ele parou ali na varandinha da casa, ele se sentou ali pra almoçar... E almoçou, né? E foi tirar um descanso. Ele foi tirar um pequeno descanso pra poder voltar na colheta. E ele acabou cochilando. Bem aqui, nessa varandinha, acabou dando um cochilo. E... Como estavam colhendo milho... E esse local aqui a gente sabe que tem muita cobra, né? E mexendo nas terras, né? Essas cobras, provavelmente... Elas entraram tudo aqui... Pra dentro dessa casa. A gente vê que ali tem bastante madeira. E o rapaz sentado aqui... Ele acabou cochilando. A hora que ele acordou, ele não viu, se assustou. A hora que ele bateu o olho, ele viu uma cobra do lado dele, uma cascavel. E no susto, a cascavel deu um bote nele. Ele acabou levando uma picada aí de cobra. Cobra cascavel. Assim que ele foi picado... Ele gritou um outro amigo que estava no trator. Tentaram levar ele ainda para a cidade. Para o médico. Mas infelizmente, pessoal... A cascavel é uma cobra aí que tem que ser acudido na hora. Daqui lá no hospital demorou pra chegar. Pois eles estavam só com o trator. E o trator é um veículo lerdo. E ele chegou... Internaram ele, mas infelizmente... Três dias depois ele acabou falecendo. Não teve o que fazer. Hoje o local aqui é lotado de madeira. E pode ter certeza... Que debaixo dessa madeira tem muita cobra. Porque... Pessoal... O local aqui, ó... Não tem uma árvore perto. E as cobras que estavam aqui... Na hora da colheta... Elas entraram tudo aqui debaixo. É o único local que está fresco, né? Que as cobras gostam de lugares frescos, ó. E o único lugar que essas cobras estão é aqui. Debaixo dessa madeira. Então... Essa é a história. É uma história recente, né? Que aconteceu aqui. Uma história aí que aconteceu no ano de 2022. Que infelizmente fatalizou a vida aí... De um... Trabalhador que plantava... Colia milho, né? Na época aqui. Esse local aqui no passado... É na época... Há uns 15 anos atrás morava família aqui. Mas aí depois... O pessoal vendeu... Para a plantação... É... De soja e de milho. Então... A casa não mais serve... Para que ninguém more nela, né? E essa é a história. Se chegou até aqui... Não esqueça aí de comentar... Compartilhar... Deixar o like... E se inscrever... Você que não é inscrito... Aqui... Na TV Pardal. Um abraço aí... A cada um de vocês... Que me seguem... Que me acompanham... E amanhã... Estaremos de volta... Com mais um vídeo... Mais uma casa... E mais uma história... Que o povo conta. E o local aqui está quente... O carro está parado ali... Olha o Baltazar aqui... Aguardando o jeito para dar um tiro... E aí Baltazar? Beleza aí? Tudo certo? Tudo certo. Rapaz... Nosso casamento... Tanta gente na igreja aí... Cara, que história, hein? Você vê, cara... Então... O cara perde a vida, hein? E tem que tomar cuidado, hein? Eu nem entrei lá... Porque é muita madeira lá dentro... E outra... E cobra agora... Adora esses lugares... Então... Tem que tomar cuidado... Né? Pois é... É isso aí... Baltazar... Vou ver se eu dou a entrada por dentro... Aqueles galão... É... Vê o que você consegue mostrar lá... Para o pessoal... Obrigado, Baltazar... Valeu... Eu que agradeço aí... Beleza... Falou... Pessoal, então... Mais um vídeo aí para vocês... Um abraço... E até... Amanhã... Tchau, pessoal...